O John pediu para entregar isso. Isso. Jeremy. Eu sinto muito. Eu sinto muito que você tenha perdido tanta gente. Eu ainda tenho você. Eu ainda tenho você. Eu ainda tenho você. Eu ainda tenho você. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Helena, não é uma tarefa fácil ser um pai comum de uma filha extraordinária. Eu falhei nessa tarefa. E aí, por causa dos meus preconceitos, eu falhei com você. Vivo assombrado como as coisas poderiam ser diferentes se eu tivesse ouvido o seu lado das coisas. Para mim, é o fim. Para você, não há chance de envelhecer e um dia ser melhor para os seus filhos do que eu fui para mim. É para essas crianças que eu deixo o meu anel. Não peço seu perdão, nem que você esqueça. Só peço que acredite nisso. Ainda que você esteja lendo como humana ou como vampira, amo você do mesmo jeito. Como sempre amei. E sempre vou amar. John. E aí E aí E aí E aí E aí